Música Fala galera da mascada do Camigol, tudo beleza? Galerão, mais um vídeo do canal Chaves FC Games Hoje é o modo temporada online rumo a primeira divisão Já estamos iniciando aí na quinta divisão como já tinha explicado Onde que as outras temporadas acabei não jogando pro canal Mas o importante é que estamos na quinta E o objetivo é chegar na primeira divisão Primeiro jogo aí já é contra o nosso adversário que veio com a Juventus Eu deixei o vídeo um pouco cortado aí já nesse primeiro episódio Mas nos próximos vou dar uma estendida aí pra gente conversar um pouco mais antes dos jogos Então vamos aí com o Chelsea pra tentar trazer mais um título Tentar fazer aí uns camigolaços aí Vamos ver se o William, se Raza, Diego Costa consegue se destacar Fábregas também Então é um modo totalmente diferente do FIFA Ultimate Team Então eu acredito que vai ser mais uma série pro canal Que a gente vai conseguir trazer mais emoção com vários gols Beleza? E lá vem então ali nosso adversário Já tira a zaga do Chelsea ali Lá vem o Chelsea ali com o William O nosso garotinho William já vem pela ponta direita O William vem ali dominando a bola Espera o nosso adversário O William já ciscou O William fez a enfiada de bola Sobrou pra Faber Falta seu juiz Ô seu juiz Não deu a falta e a bola rebate ali em Diego Costa Já viu o nosso adversário Bonucci, Bonucci já tocou pra Linsenstein Linsenstein devolve pra Marquise O Marquise toca pra Loriente Loriente pra Linsenstein Linsenstein toca pra Pereira Vem Pereira ali pelo meio Pereira vem dominando a bola Já fez a enfiada de bola Sobra a bola tranquilamente pra Queiro Queiro toca pra Terry Vem John Terry ali Já tocou pra Felipe Luiz Felipe Luiz toca pra Raza Raza sempre ali pela ponta esquerda Já fez a enfiada de bola pra Diego Costa Diego Costa vai tentar passar Bateu Na trave Mas não ia levar muito perigo 0x0 aqui 45 minutos Olha a batida de bola Bolão do Matique 0x0 aqui no primeiro tempo 45 minutos Já no finalzinho O primeiro tempo que não teve Muita emoção Mas eu acredito que no segundo tempo A gente consiga vir com mais força E trazer aí pelo menos um gol Estamos precisando Primeiro episódio Não ter gol É complicado Então fim de papo Aqui na primeira etapa 0x0 Chelsea vs Juventus Nosso adversário que veio com a Juve Então vamos ver se no segundo tempo A gente consegue pelo menos trazer aí o primeiro gol Ali a gente teve três finalizações Sendo que uma certa O nosso adversário não finalizou nenhuma Então vamos para mais um início de papo no segundo tempo Lá vem ali o Chelsea Chelsea ali com Diego Costa Diego Costa já vem dominando a bola aqui Enfiado de bola pra Oscar Oscar e dominou Bateu Que defesaça do goleirão ali Bufão A bola já sobra novamente para o Chelsea Fabrega já tocou para o Willian O Willian já faz ali a ciscada de bola Que ciscadinha de bola o Willian Deixa escorregar um pouco A bola já tocou para Fabrega Fabrega perde a bola E vem o nosso adversário ali com o Pilo Pilo erra A bola já vem ali Fabrega já tocou para Raza Raza vem ali dominando a bola Olha bem ali para a ponta esquerda Raza já cortou para dentro ali Vem Raza Dominando bem a bola Tocou a bola para Diego Costa Diego Costa tocou para o Willian O Willian Que que é isso Willian Que fase hein Meu Deus E já vem ali o Chelsea com uma tic Bateu A bola vai longe Sem perigo algum Tranquilamente para a Bufão E lá vem ali O Chaves O Chaves FC Games O Chelsea galera É acostumado com O Pilo timeitinho A bola já sobrou para Diego Costa Bateu Que defesaça do Bufão O cara acostumado Sempre fazia a narração Do Fipo timeitinho Acaba se atrapalhando Mas lá vem ali o nosso adversário Com o Tevez Tevez já faz essa escada de bola ali Tevez vai chegar Bateu Que defesaça de Courtois A bola já sobra ali para o Willian Vamos ver aí se a gente consegue Já vai 87 minutos do segundo tempo E eu estou achando que vai ficar nesse 0x0 aí Jogo muito frio Sem muita emoção Sem lance nenhum E lá vem o nosso adversário Tira Sobrou Sobrou Bateu Defesaça de Courtois Tranquilamente 89 minutos do segundo tempo Já faz a enfiada de bola ali Para Hazard Já fez O domínio de bola Hazard entrou Bateu Na trave Meu Deus No finalzinho A bola de Hazard Não entra E lá vem o nosso adversário Com o Tevez Tevez já vem ali Dominando Tira o Willian O Willian cansado Morto Já toca a bola Errada ali A bola sobra para Evra Vem Evra ali pela ponta esquerda Pilo Pilo devolve ali para Pogba Pogba já toca para Loriente Loriente já fez a enfiada Tira Queirobi ali Bem na cobertura E fim de papo galera Ficamos nisso daí mesmo 0x0 Não tivemos muita sorte Já no primeiro episódio Mas eu acredito que O empate é melhor do que a derrota né Então vamos ver se No próximo jogo A gente consegue Trazer uma vitória No modo temporada online Então galera Agradeço mais uma oportunidade De deixar um conteúdo para vocês E até a próxima Valeu Aquele abraço Tchau 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 Tchau